Oi gente iniciando mais um vídeo aqui para o canal sejam todos bem-vindos hoje gente eu vou estar indo na cidade de capim grosso baía na feira livre e vou estar mostrando para vocês então quero convidar vocês acompanhar o vídeo se gostarem desse conteúdo deixe o like que é muito importante compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o canal e eu convido você se é novo passando por aqui que se inscreva então eu vou estar indo lá com a vó d'alva e vou estar mostrando para vocês como que é a feira de capim grosso é as tradições comidas típicas que eles vendem na feira livre o principal que é o acarajel um dos pratos mais tradicionais aqui da Bahia então vamos lá comigo que eu vou estar mostrando para vocês um pouco da cidade um pouco da feira e para a gente conhecer junto vamos lá então eu já estou aqui gente no capim grosso e a gente acabou de chegar além de estar aqui a vó d'alva aqui descendo do carro e a vó d'alva gente ó viemos hoje aqui na feira e a gente também vai visitar a mãe da vó d'alva que tem 101 anos bora lá aqui é a praça é que fica próximo da feira e hoje gente como é a feira aqui do capim grosso vem muitas pessoas dos interiores até mesmo das cidades menores porque aqui no capim grosso é uma cidade muito grande bem desenvolvida onde a pessoa encontra de tudo tudo que você procura aqui em capim grosso você encontra e aí é que é bem movimentado agora é cedinho às 8 horas da manhã que nós chegamos é lenius parou aqui para tá comprando uma capinha de celular aqui pra vó d'alva olha aqui a pracinha como que é aí já a gente vai tá indo ali para a feira aqui é bem no centro mesmo das cidades de capim grosso nós estamos descendo aqui agora ó e aqui tem um pré-exépio bem bonitinho olha gente vamos lá vamos lá para a feira agora então nós já estamos entrando aqui ó na feira aqui já é o início da feira gente ó e encontra bastante coisa pra casa como uma alimentação acessórios bastante coisa tem aqui ó aqui gente ó eu acho muito bonita aqui é esses artesanatos aqui da região feito com a palha né do licuri olha que lindo aqui ó muito bonito ó os que banhozinho aí como lenius vai tá comprando algumas coisas aqui na feira a gente vai andar por aqui dá uma uma olhada aqui na feira de capim grosso aí tem as comidas típicas também entramos aqui ó gente no mercado das carnes que a vó d'alva vai comprar uma carne aqui ó então aqui tem carne de porco carne de sertão carne de cordeiro . encontra também bicho vivo também gente olha as carnes de sertão aqui E a Valdava tá olhando ali Aí, gente Doicinho Vai comprar carne, Lenil, certo? Lenil, vai comprar carne? É bonita essa daqui, não tá? Essa daqui, tu vai comprar? Aqui, ó Aí, aqui, gente Desse lado aqui, ó Tem bastante variedade, ó Aqui são as triplas, ó Triplas de gado, ó Coração É língua Bastante Tem tanto fresco, gente Como salgado Aí, ó Bastante opção Aqui na feira Aqui é o mercado Onde fica as caras Aí, Lenil, você vai aqui Comprar umas tripas aqui, ó Mas a Valdava Também, Lenil, você vai levar aqui, ó A passarinha Que é essa daqui, ó Fresca também Mostrar aqui pra vocês Desse lado aqui, ó Então, aqui tem Passarinha Pega do Mocotó Ruxo Lenilson Tá comprando ali A carne do sertão Não, não vou dar Pronto Olha a quantidade de carne, gente Que Lenilson comprou Lenilson comprou, gente Porque ele mora em São Paulo Então, ele tem o costume De vir, comprar e levar pra ele Pros irmão dele, né A carne seca, assim, ó Que aqui é fresquinha E boa Olha a quantidade que ele comprou, ó Carne de sertão Tripa Passarinha Muitas e muitas coisas aí, ó Que ele comprou Aí ele Então, já foram feitas aqui A compra das carnes aqui E agora a gente vai lá Pra feira de frutas, ó Olha aí Indo aqui do mercado das carnes Agora a gente Chegou aqui na feira livre De frutas Verduras Vodalva era feirante, gente Aqui na feira de Capim Grosso, ó Feijão, farinha Aqui é onde fica aqui O galpão de cereais, né Feijão, farinha, milho Tudo encontra aí, ó Então a Vodalva Ela trabalhou muitos anos, gente Aqui De feirante Aqui tem Tarrafa Que encontra aqui Vodalva Você trabalhou quantos anos aqui na feira? Dez anos Dez anos aqui, né Você vendia frutas? Eu vendia Verduras Tomate Cebola Coenho Eu vou buscar Eu vou buscar pra tu ver, viu Eu tô consertando o meu Eu quanto uma linha dessa, minha filha Olha aí, gente, ó Aqui é as redes de pesca, ó Ele pegava peixe na barragem Caçoeira Então bora lá, olha Quando tu pescava, né, Lenisa? Colocava Colocava uma linha dessa na água Quando era no outro dia Às vezes, fechava Rasgava Perdia tudo Pedia peixe Pedia a linha Mas agora tá melhor Que aquelas garranjas Acabou mais Bora lá Que a feira é bem gigante, ó Aí tem bastante opção aqui, ó A gente vai andando E vai comprando as coisas É pra descer com menos peso O Lenius também vai estar comprando um requeijão E o doce, ó E o doce, ó Olha aqui, ó Bastante Buento Feijão verde também encontra, gente Aqui, ó Aqui também na região, gente Nessa região aqui da Bahia Tem muita roça de irrigação Onde muitas pessoas plantam nas roças de irrigação E traz aqui pra feira, né? Pra vender Então são pessoas que plantam Pra trazer aqui pra feira Aí aqui é onde fica localizado É a parte de beijus, doces Embaixo aqui desse galpão A gente encontra também O acarajé aqui, ó E os doces típicos aqui da região da Bahia, ó Que a gente já pode ver aqui Bolos É muito bom, gente Essa feira aqui Eu já estive aqui nessa feira uma vez E gosto muito de vir aqui, ó Aqui são as tradicionais tapioca Que eles chamam aqui na região de beiju E a gente encontra aqui De várias qualidades aqui, ó E os doces de banana São os doces tradicionais aqui, ó Aí, a vó d'alva é muito conhecida aqui na feira Por conta que ela já trabalhou aqui, né? Olha aí E pra lá é o beiju Aqui, gente, ó E aqui, gente, ó Os requeijão, olha aqui, ó Vende de pedaço Manteiga da terra Obrigada O Lenilso tá procurando aqui o doce, gente, ó Aqui, ó É, é um assim, uma das... O Lenilso comprou em quantidade grande Dez Dez Vinte Toda vez que o Lenilso vem, gente Ele leva esse doce aqui, ó É o tradicional doce da Bahia É esse daqui, ó O doce de banana É o melhor, né, Lenilso? O melhor doce que tem, gente É esse doce de banana E aqui, ó Vou mostrar pra vocês As tapiocas aqui, ó Que é os beijus Aí encontra aqui, gente, ó A massa A massa fresca Aí tem assim Dessa forma Tem assim, ó De todas as formas aqui tem Quadrado, redondo Enroladinho Aí aqui fica outro mercado de carne também Vou dar mais uma volta por aqui Pra mostrar pra vocês Frutas Legumes Olha o requeijão aí, gente Bonito E aqui também na feira, gente É muito comum ter esses carrinhos aqui, ó Que eles chamam aqui de galinhoto Que é pra quando a pessoa vem na feira Se precisar de transporte Pra tá levando até É a Stopi Que os ônibus eles fazem, então É O transporte até lá, né Aí aqui é o mercado Outro mercado de carnes, ó Olha aqui, não é grande Mais carnes aqui vende E aqui Muitas barracudim Que vende Os beijus Aqui, ó Pronto Lenilson já Já fez aqui, ó Quanto doce, Lenilson? 20 20 doces de banana Ele comprou aqui, ó 5 batidas e 20 doces de banana Porque ele leva pra família toda Quando ele vai, ó Então vamos lá Agora a gente vai Seguir aqui por esse mercado Aqui das carnes Lenilson vai Tá comprando mais algumas coisas Por aqui, ó Frango Muitas variedades A gente encontra aqui É uma feira assim Bem completa Aqui Em Capim Grosso Ah, Valdava Valdava conhece bastante gente, né Valdava Agora a gente vai ver se encontrou acarajé Pra gente tá provando aqui Valdava sabe aí Um lugar que vende um acarajé é bom Aí a gente vai tá Tá indo lá Se tiver um talo mole no fundo Tá tudo bom Aqui no final Eu vou pegar aqui quiabo, gente Ó Tá bom, né Banana Eu vou pegar quiabo Valdava vai pegar umas mangas aqui A gente vai escolher aqui umas frutas e verduras aqui Olha, gente O quiabo aqui é 25 quiabos por 2 reais Ó Um preço bem bom aqui Então Então a gente comprou quiabo, manga e umas banana aqui Agora a gente vai seguir aqui em frente Já tem algumas barracas aqui que hoje não abriram, né Tô gravando esse vídeo, gente Hoje é terça-feira Aqui em Capim Grosso Vamos Mandando aqui Agora a gente vai tá merendando aqui E eu vou comer o acarajé E mostrar pra vocês como que é feito o acarajé Sei que tem muitas pessoas que acompanham os vídeos Que sabem, né, como que é Mas também tem muitas pessoas Principalmente na minha região Cearense Que não conhece, né, gente Porque É um prato típico aqui da Bahia Aí, ó Pode ser pra levar, não sei Então, gente Ele é assim, ó Um bolinho Aí tem o camarão em cima E tem o camarão Aí a moça tira agora E ela prepara ali Ela pergunta o que a gente quer, ó Vou mostrar aqui Aí também aqui tem passarinha Aí tem vatapá Carne moída Camarão É pra mim Então ela já preparou aqui Então ela já preparou aqui o meu, ó Aí o acarajé, gente Ele é feito da massa do feijão Eles fritam Aí depois eles recheiam aqui, ó Tem quiabo Vatapá É... Cebola Tomate, né Que eles preparam aqui, ó Olha aí Aqui tem as opções Então, gente É assim, ó Bastante recheado O acarajé aqui, ó Camarão É... Carne moída Vatapá Bem recheado Aqui, ó Lenilson tá comendo aqui também Vodalva Vai comer outra coisa, né Vodalva Já tá acostumado com o meu acarajé Então não quis, ó Já tomei café hoje Olha aí E o acarajé, gente Aqui o preço dele Custa cinco reais E é muito bom Muito bom mesmo, ó Muito bom, acarajé E aqui tem essas panelas Muito bonitas aqui, ó De ferro Olha aí Que coisa linda Lembrei da mãe aqui, ó A mãe gosta muito dessas panelas, ó Muito bonita, ó Tacho, frigideira Forma de fazer bolo Churrasqueira Cuscozeira Muito bonito, gente, ó Linda, linda, linda As panelas aqui, ó Na feira E agora a Vodalva Ela viu ali umas tina Que é pra dar ração pros bichos E a gente vai tá indo agora lá Pra tá comprando pra ela Tá levando pra roça A Nilce tá me falando aqui, gente Que aqui também, ó Se a pessoa quiser almoçar Tem essas barracas aqui também na feira E aí tem ali Bastante carne assando Linguiça Frango Aí aqui tem as mesinhas Onde a pessoa pode tá sentando Almoçando, ó Aqui, ó É bem comum, ó Que são as barracas de rua E tem bastante opção, ó O churrasco Lenilce tá ali falando com os amigos dele Que já estão ali almoçando E aqui na feira, ó Tem de tudo, gente O Vodalva ia levar a tina Mas Acabou Desistindo Vai levar uma Outra oportunidade, ó Olha aí O churrasco aí, ó Olha aí, gente, ó Tá no carne ali, gente E aí, gente Ó a carne Carne aqui Tripa Olha aí Que delícia, ó Bem assadinho Olha aí, ó Então, ó Aqui é muito bom, gente Essa feira, ó Até vivos também encontram Aqui, ó Aqui também é pra venda, ó Uma cabra e dois cabritinhos aqui, ó Agora a gente vai voltar aqui Pra tá pegando as carnes Que Lenilce já comprou E deixou guardadas aqui, ó Agora a gente vai pegar Nós voltamos aqui Pra pegar ali, ó Olha lá Nós estamos indo agora Deixar as coisas lá no carro, gente, ó Olha que bonito aqui, gente, ó Tudo artesanal Feito aqui na região, ó Cestinha Chapéu aqui, ó Tem esteira também Agora a gente vai lá Deixar as sacolas Uma parte Depois volta Pra comprar mais alguma coisa Porque o carro ficou Estacionado lá em cima Porque hoje, gente Aqui Dia de feira Pra arrumar a vaga aqui É bem complicado, ó A gente vai passar aqui Pronto Passamos aqui, ó Olha aí Tá bem pesada aqui As coxas Desde já Eu quero agradecer De coração A cada um de vocês Que estão acompanhando E gostando aqui Dos nossos vídeos, gente O Valdalvo sentou aqui, gente Que o Lenilso veio aqui Comprar um presente E aí eu tô conversando Aqui com a Valdalvo E ela disse, gente Que ela vinha pra feira aqui De Capim Grosso De carroça Não era, Valdalvo? Vinha no animal de carroça Com as caixas de tomate Pimentão Todas as frutas pra vender Tudo era na carroça E os meninos também vinham Me ajudar, não é? Vinha, mas chegava aí Colocava as galinhotazinhas No meio da rua E vendia os tomates Os pagotes O hélio Valdalvo, você é mãe De quantos filhos? Treze Treze filhos, gente E ela tava falando pra mim aqui Que ela batalhou muito Com muitos sacrifícios Pra criar, mas graças a Deus Que Deus me ajudou Criado sobre si Com muita dificuldade Mas graças a Deus Onze homens E hoje, graças a Deus Todos ajudam, né Valdalvo? Graças a Deus Fui abençoado A maior riqueza Que Deus me deu na minha vida Foi meu senhor Bora? Bora Aquilo é nisso, gente Agora a gente veio aqui nessa loja Que o Lenilson veio pegar aqui Umas garrafas de café E umas utilidades pra cozinha aqui, gente Aqui é uma distribuidora E é bem em conta aqui, né Valdalvo tá ali Aí como ele consegue comprar aqui Porque os dois sobrinhos deles Eles pegam mercadorias aqui Pra revenda nessa loja Então eles conseguem também Comprar aqui, né Ó Bastante opções aqui De tudo Casa, mesa e banho Muitas opções tem aqui, ó Plástico também Cadeiras de plástico Bastante opção Tem aqui nessa loja Um preço bem acessível, gente Aqui, ó Aqui é o depósito Mas também tem a loja, né Tem a loja lá no centro Lá próximo Onde é a feira também E aqui Coxa de cama Tapete Rede Panelas do outro lado de lá Capa de sofá Edredom Toalha de banho Tudo Tudo que procurar aqui tem, gente Ó Tudo que procurar aqui tem Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Essa parte aqui, ó Aqui são os vidros Bastante vidros Espelhos Aqui são a parte das panelas Que tem Panela grande Panela pequena Tacho Olha o tamanho desses tachos Aqui, gente Que tem, ó Cuscuzeiro Tem essa churrasqueira aqui De dois De dois jeitos Nessa quadradinha aqui E essa redondinha Aqui tem faca Talher Tudo se encontra aqui, ó Aqui, ó Caixa térmica É bem grande aqui Chapéu Languils Tá ali Olhando umas Toalha de banho Olha lá Toalha de banho Languils Tá pegando aqui Umas capra De colchão Essa parte aqui, gente Só de toalha de banho Olha aí Muitas opções Aqui, ó Infantil Adulto Olha aqui Travesseiros Valdalvo Tá ali também Procurando aqui, ó Tá comprando o que, Valdalvo? Lampião? Você quer um lampião, é? Não, ele tá Olhando uma lampra Que tem ali Que isso aqui Então nós estamos Saindo aqui Da loja E Languils Tá levando Aquelas duas sacolas Cheias E eu tô levando Mais essa grandona Aqui pra ele, ó Fez bastante compra E agora a gente tá Indo ver a Mãe Da Valdalvo A Valdalvo, gente Ó, aqui A gente passou rapidinho Aqui pra ver A mamãe da Valdalvo Valdalvo tem quantos anos? Eu tenho 77 77 anos E a mamãezinha dela Tá aqui deitadinha, ó Com 102 anos 101 anos 101, né Valdalvo? É 101 anos aqui, ó Como parece com a Valdalvo, ó Tá aqui deitadinha Tomou um banhozinho Tá aqui E a Valdalvo Veio hoje visitar ela E na oportunidade também Eu vim ver ela aqui E é muito gratificante, né Valdalvo? Na sua idade ainda tem uma mamãezinha Tem essa mamãe aqui Graças a Deus Pequenininha aqui sofrendo Aqui, aí só fica deitadinha Porque também a idade Já não pode muito exigir, né Valdalvo? É, só pode pra dormir Só dorme É igual bebê, gente, ó Ó os cabelinhos, ó Parece o cabelinho da Frozen Tão bonitinho, gente, ó Bem lisinho Amarradinho Aí sempre que a Valdalvo pode Ela vem aqui ver ela, ó E o nome dela é Dona Elisabete, ó É, Elisabete E a gente que olha ela é Elisandinha Pois é Pois é Então a gente teve que vir aqui, gente Na loja, que é na rua Nós estávamos num depósito E aí o Lenius precisou de Vim aqui na loja Aí ele tá lá no caixa Já fazendo o pagamento E eu tô aqui com a Valdalva Aguardando ele chegar Aí também aqui tem de tudo Que tem lá, tem aqui, né Às vezes tem mais peças, ó Aqui Mais coisas esportes do que lá Valdalvo tá dando um olhar Aqui nos centros de mesa Olhando aqui Aí tem a decoração de Natal Bem bonita aqui ainda, ó Olha só Aqui é moda praia Infantil e adulto Bem bonita aqui, ó Olha só Que bonito aqui, ó Aí a gente vai Daqui dessa loja A gente vai tá indo já pra casa Se Deus quiser Valdalvo já viu a mãezinha dela A gente já fez a visita E agora a gente vai pra casa, né Valdalvo? É Deus quiser Vamos pra casa Aquela rede de balanço Que linda ali, gente É Muito linda Ó Tem dois tipos de rede, ó Esse assim Esse assim A gente tá só aguardando o Lenilson voltar ali Pra gente ir pra casa Aí aqui também é no centro, ó Do lado aqui é onde a gente já veio na feira Aí aqui é a avenida principal aqui do Capim Grosso Aqui, ó Aqui, ó Bem organizado aqui a cidade, viu, gente? Muito bonito, ó Olha, gente, então depois da feira Nós já estamos aqui em casa Na casa da minha sogra A Valdalvo veio aqui, né Me deixar com o Lenilson E a gente parou um pouquinho E dizer que, graças a Deus Foi muito bom o nosso passeio, né Valdalva? Andamos por a feira Fomos visitar a mãe da Valdalva Eu, a Valdalvo, o Lenilson E é só gratidão a Deus E a Florizete tá aqui Não deu pra ela ir Mas a gente em uma nova oportunidade vai, né? E aí eu fico muito feliz Pois é, ó Lenilson Pois é, gente E o Lenilson tá aqui Amém Se Deus quiser Tchau, gente E aí 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 E aí